Música Vamos tomar café! Vamos? Qual o bolo que você vai querer? Tem frutas Queijo! Tá gostoso? Pãozinho de queijo E olha só gente, além de tudo Isso daqui Ela aqui faz tapioca Muito obrigada Minha tapioca Música Como não ser grata a Deus Por um dia tão lindo como esse Fala pra mim E aqui tem que ser assim ó O protetor solar tá na cabeça Tá na cabeça O Miguel queimou a cabeça Tadinho Pessoal da camisetinha dele que protege do sol Olha isso aqui a diferença de cor ó Mesmo com protetor solar Essa camisetinha aqui é top Essa daqui tem proteção UV ó Né meu anjo? Música Tadinho de queijo Tadinho de queijo Tadinho de queijo Música 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 Aí nós estamos aqui gente, a Vanessa aí na fila ali ó Olha a mamãe lá Tá comendo as unhas já, tá comendo as unhas já, cagando as caras, olha lá Amor, segura hein, segura E ela é a próxima, ela é a próxima Grita tá bom Tchau Boa sorte amor Próximo Tchau 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 Quase morri, os menininhos que estavam junto comigo, eles falavam assim, isso não é de Deus, isso não é de Deus Gente, dá um medo Nada Miguel, nada, bate as perninhas Os bracinhos, isso, e as perninhas? Isso O sapato, você perdeu o seu sapato? Só ficou um sapato agora? Tchau 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 Música Agora a gente veio aqui pro hotel pra almoçar e já vamos embora, ai que tristeza A gente chegou e foi ali na jacuzzi, gente, amigão, amou a água quente Ele odeia tomar banho na água quente, ele adorou ficar ali na jacuzzi, ele tá muito soltinho na água, tem que tomar muito cuidado com esse bebê E agora ele tá aqui ó, tomando milkshake, hummm Daqui a pouco a gente vai embora e vou almoçar Você quer um frango com purê de banana? Eu nunca tinha comido purê de banana Gente, pensa numa coisa boa, eu vou pedir a receita pra ele também Agora eu vim pro quarto pra arrumar as coisas Tomar um banho O Miguel ficou lá na piscina ainda e gente Ele tá adorando aqui, meu Deus Dá até uma dor no coração de ir embora Mas temos que ir E é engraçado que eu assisti tantos vídeos da Tata Guzian Que ela veio pra cá, ela ficou uma semana aqui Então ela tem muito vídeo no canal dela daqui Ela ficou nesse mesmo hotel, então eu via, eu ficava Ai meu Deus, como o Miguel vai reagir? Porque eu via a Bela brincando com a água, o B Que gente, tá sendo um sonho tão incrível pra gente, vocês não fazem ideia Gente, eu nunca fui numa praia que a água era quente É um sonho esse lugar, é um sonho Olha lá, o Osmar tá vindo lá, ó Olha lá ele E a gente tá aqui bem de frente com a brinquedoteca, ó, as crianças estão ali brincando Olha lá, eu tô pronto pra ir embora Chegamos em casa, enfim, em casa e olha só o que temos para sortear pra vocês, vou mostrar, vou mostrar A gente queria muito, muito, muito sortear pra vocês o ingresso pro parque Mas agora, como é temporada lá, ela não conseguiu pra gente Então a gente trouxe aqui uma sacola com uma toalha linda, um ursinho Ai, olha que lindo Essa aqui é a turma do parque Ó Ih, uma squeezy Olha só que linda Então a gente vai sortear pra vocês esse kit lindo Lá do Beach Park Então é isso que vocês quiserem esse kit É só comentar aqui embaixo o que vocês querem E aí eu faço um vídeo, um ao vivo mais específico Pra mostrar pra vocês Pra falar as regrinhas e tudo mais, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau